Bom dia, boa tarde, ó, não sei que hora que vocês vão ver aí, ó, ó, cortado, arroz, olha o feijão, ó, 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 ó o feijão, ó, botar uma farinhazinha aqui, vou meter aqui, ó, ó gente, é para a cor do molho, ó, essa é a cebola roxa, ó, ficou bonita a danada do molho, bonito é o prato que eu comi, bonito é o meu, mais bonito que é o seu, que é o meu prato, já ouviu falar no peixe-coco? Eu vi esse aqui, né, é uma delícia ele, eu coloquei, peixe-coco? Fota ele mesmo, já sou o cara, tá lá, É vermelho, mas é um peixe que é uma cioba, tem vermelho aqui também, misturado, eu comprei o vermelho, comprei a cioba, a pobreza, tinha vermelho tudo junto, porque você não gostou, eu gosto desse peixe, Tomar esse suco da Nil, que tá gostoso, olha aí, comer de mão, comer peixe-ango, aí eu comi, comer feijão, não, mas, eu só não gosto de comer com feijão, quando rola carne dentro, não, foi um gozado só com tempero, para comer com queijo é bom, agora, se eu cozinhar com carne, nem chego nem perto, não quero mais não, a barriga, quem? é, olha gente, ó, o mamão, o cocô do mamão, não separou, me dá lá, faz uma do quiabo, parecendo que é chuchu, pois é, gente, se eu for fazer almoço aqui, para semana santa, que eu tô com vontade de sair fora, eu não vou comprar chuchu não, porque um chuchu, tá custando 2,50, você misturar o quiabo, com o mamão, é meio que você tá comendo chuchu, rapaz, olha, não tem diferença nenhuma, não tem diferença nenhuma, ó gente, a cioba, ela tem um cor de duro, mas eu como, ela não é lista, ó, 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 o tamanho do grampo que bota na casa, ó, ó, o externito é grandão, bem naqueles grossão, ó, pra poder entrar na peça, ó, 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 é, gente, ó, tá vendo, ó, 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 Vamos fazer o peixe da boca, cheiro. É não? Olha que molho, olha que molho, olha. Então o molho tá assim, olha. Sacou, olha. Meu menino, bota cebola roxa pra ver doer. Olha elas aqui, os pedaços dela, ó. Vai ficar qualidade do molho, qualidade bonita. Ó. E uma professora que morou dentro de casa comigo, cinco anos. Ela adorava. Até o último dela me ver, ela vai perguntar, cadê Luciano? Ele ainda faz aquele molho gostoso, eu digo que faz. O molho dele tem que ter tempero, né? A comida que tá tão gostosa. Eu pensei... Botar mais, mas não vou botar não. Não, não sei, vai, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Coisa de peixe, tá tão gostosa, gorda. Tão gorda, gente. Não dá pra você perder um osso. Ó, vidalinha lá. Lá onde vocês moram, o povo lá gosta de rede? Hum? Ah, ditampejambuco, né? Pô, eu gosto de rede, boa, pera um pouco. Eu acho que eu tenho umas duas redes. Essa daí eu vim botar esse dia, eu nunca deixei dentro, não. Eu digo que ela tá debaixo dela demais. Tá aqui me olhando, né? Hum. Tchau. 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 o seu, não já? Então, não sei. Não saia, não, que eu tô vindo aqui. Gente, desculpa aí, né? Porque a gente não tem costume ficar com a mão suja, aí come de mão, fica agoniada pra terminar de comer pra lavar logo. Ó. Já falei pra vocês, né? Vocês bem devem saber que Dona Nil gosta de um de um suco caseiro. De limão, de popuaçu e acelora. Só que eu não tomo acelora porque eu não tenho acelora. Mas quando eu tenho, gente, eu rebento. Então, esse suco aqui, ó. Tá, ó. Ô, Maria Ferreira, se você estiver me assistindo aí, salva lá meu número que eu sei que tá lá no seu. Não sei se foi o que aconteceu, que o seu não tá no meu, não. E mandou menos um oi pra mim, viu, Maria Ferreira? Porque eu olhei, 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 olhei e não vi. Não sei que tá sem foto, vocês sabem que eu não entendo, né? Contar com foto eu sei. E aqui é fulano, é bertão, é ciclano. Não é, não tô certa? Mas tá sem foto, né? Não sei. Mas eu sei que tava com foto, aí você sumiu. Não sei por quê, né? E aqui não é falsidade, não. Quando eu gosto, eu gosto. Né? É por isso que eu não tô mandando oi. Já tá com os três dias que eu tô aí sem ele conseguir. Viu, Maria Ferreira? Que Deus te abençoe, ó. Aí eu tô ali achando lá, sem essa mulher, né? Mas pra gente dar um oi, uma pra outra eu não tô dando, tá vendo? É isso aí. Quando a gente gosta, a gente faz isso. Ai, eu esqueci de dizer, mas tô dando um recado agora. Que esse suco aí, ó. Esse. Foi a parte que oprimiu o meu copo e depois eu vivi por vocês, o último. Gente, a barriga tá cheia. Cheia, cheia, cheia. Vou caçar um jeito pra gravar, meu irmão, viu? Porque o outro eu gravei. Esse daí eu não gravei, não. Eu também não gosto de perguntar que ele gosta de ser gravado ou não. Porque tem gente, né, que a gente não gosta e acha que a gente tá incombotando, né? Eu já gravei, porque eu não sei que o pé dele tá pra lá ou tá pra lá. E se tiver pra lá, tá de boa, né? Se a cabeça dele tiver pra lá. Não, pra cá. E os pés pra lá. Vou dar uma sonda. Vou dar uma sonda. Olha que jeito ele tá. Não saia daí, não. Não saia, não. Fica aí. Desculpa, ele tá pra lá, mas eu tô com cuidado. Tchau. 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 Tchau.